Conselho Imprensa Timor-Leste, da da fila carteira profissional, você ex-jornalista Sandulo Racing Hat. Presidente, Conselho Imprensa Timor-Leste, o Televota informa, da da unes jornalista Sirahamutu, Atos Hat Racing, que simona carteira estágio profissional, no carteira profissional, e a território toma. O Televota, jornalista, barra, que lhe hale o serviço jornalística, não decide hale o serviço selo, não bale o serviço onde ia Conselho Imprensa. Também tinha conto, Conselho Imprensa, da da fila uma carteira profissional, você ex-jornalista, na instante, não lhe hale o serviço jornalística. Além de, Conselho Imprensa Timor-Leste, continua monitoriza a publicação, informação jornalista, Rússia Instituição Medecira, ou de evita violação, code ética. E retinem conto, Conselho Imprensa, notifica jornalista, na instante, não lhe hale o violação, barra, code ética, não, barra, futuro, continua a violação, mas que o Conselho Imprensa, se dá da fila uma carteira profissional. Manuel Guzmão, RTTL. Música Música Música